Foi publicado o edital do concurso do TRF3, terceira região, que é a região de São Paulo. São 269 vagas para o cargo de técnico-judiciário na área administrativa com salário que ultrapassa a casa dos R$ 8.500. Se você quer passar nesse concurso público, te convido a participar aqui com a gente da semana TRF3, do dia 29 de abril a 3 de maio. São aulas gratuitas. Iniciaremos no dia 29 de maio com análise do edital, data da inscrição, data da prova, planejamento de estudos e nos outros dias teremos aulas de matérias, como português, direito constitucional, direito administrativo, gestão, entre outras, tá certo? Quer participar desse evento? Então faz o seguinte, clica no botão aí Saiba Mais e entra no grupo exclusivo do WhatsApp para que você possa receber todas as notificações e ficar ligado em tudo na semana TRF3. Estou te aguardando, clica agora.